Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho aqui falar em relação àquele vídeo que foi postado, eu que estava com a camisa do MST, certo? Eu venho aqui pedir desculpa aos eleitores de Bolsonaro e ao presidente Bolsonaro pelaquela postagem. Eu estava embriagado, certo? Foi num momento de alvoroço, certo? De raiva porque meu candidato perdeu. O MST não tem nada a ver com isso. Certo? Foi eu mesmo que fiz, não fui induzido a nada. Não fui induzido pelo MST, certo? Eu venho pedir desculpas aos eleitores de Bolsonaro por alguns terem ficado chateados com aquela postagem e ao presidente eleito também. Me desculpem, certo? Como eu volto a dizer, foi num momento de euforia, estava embriagado, certo? O MST não tem nada a ver com isso. Não me induziu a nada, certo? E muito obrigado.